Eu quero só reiterar que o que nós vimos aqui são as parcerias que dão certo. Um CONAS atuante, as pessoas que estão aqui junto com uma secretária que acredita num projeto, a divina de um prefeito que acredita muito na ideia, e que mais do que isso, que tudo isso, todas essas partes dadas até esse momento, só dão certo pelo corpo técnico que tem por trás de todos vocês. Então, desejar aí sucesso, que continue dando certo para Caxias, e os parabéns à equipe técnica que está aqui, tá bom? Amém. Só queria acrescentar que esse é um trabalho contigo, né? A gente não vai encerrar, não está se encerrando por aqui, e a gente tem muito caminho ainda para percorrer, e a gente entende, né? E como é assim, isso. Ô Regina, e você, no seu estado, você é coordenadora da atenção primária. E o que você tirou da nossa atenção primária? Que é o carro-chefe, é o motorista, né? O que a Alzira acabou de falar. Repete aí, Alzira, antes de a Regina começar. O que é a atenção primária na rede? Em relação à rede, eu estava, você estava conversando aqui, eu estava dizendo que a atenção primária é o motorista, o restaurante são os passageiros. Então, é aquela que faz o exercício, ela é quem coordena, ela é quem dirige, né?